Essa música é da minha composição. Vão lá no meu canal no YouTube, comente ou então compartilhe. Gosto dos meus amigos Aqueles que são fiel Não tem falsidade E nem tomei nem maldade Só que Deus do céu deixou Não presta a gente ser falso Não presta não ter amizade Amizade sarada Vale tudo na vida Fazendo a gente ter amigo De que dinheiro na caixa Se o amigo é muito bom É para ajudar os outros Em qualquer momento que seja difícil Já aqueles que não presta Não tá aí pra ninguém Só acha que quem pode é eles E não sabe a quem Só Jesus Cristo vai ajudar Peço a Deus Jesus Cristo é nosso Pai Nossa Senhora é nossa mãe Deixou em cima do mundo Com tanto amor profundo Morreu por todos nós Nós não soubemos agradecer Ainda faz maldade com os outros Fica com Deus Fica com Deus Essa música é minha Vá lá no meu canal de Youtube Comente ou então compartilhe Ainda faz maldade com os outros